MÚSICA Taca o pai Taca a cabeça Vai de cima Izaque Pera ai Eu escuto ai Ela ta com a cabeça pra baixo Ela ta com a cabeça 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 Só não pode pegar do pé da cobra múmul Porra A gente tá muito rica na hora Ai! Cá agora fica melhor Frio da peste Saiu do lugar? Saiu aí Fica na minha frente aí Fica na minha frente aí Só dá uma bocena Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pegou Aí não, pai Vai arranhar a frente Vai aí Vai aí Pega no rabo Pega no rabo Pega no rabo Deixa a bicha Olha a coba, galera Bota no saco 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 Não mate não Mate não Mate não Mate não Pera aí Pera aí Deixa ele esticar Vocês querem filmar? Bora, bora, bora Vai, vai Deixa ele esticar Pega no saco Pega no saco Deixa ele esticar Deixa ele esticar Aê, deixa ele esticar Amarrado pela cobra Amarrado pela cobra Pega no saco Olha a coba Pega no saco 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 É mansa bichinha Pega no saco Cagou na cobre Na cobre A cobre cagou na costa do caba. Segura a cabeça dela na frente de fora, hein? Tá bom, tá bom, bota no saco, bota no saco. Vai, 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 vai. Tá bom, bota no saco, bota no saco, bota no saco. Vai, 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 vai. Vai no saco, bota, 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 bota. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu, oi. Guarda, 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 guarda. Bota no saco, bota no saco. Bota no saco, bota no saco. Bota no saco, bota no saco. Não, bota no saco. Guarda aí que ela tem enchejada já. Mocis, fora os bombeiros. Guardou, guardou, agora vai para o mar. Opa, 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 opa. Opa, 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 vai filmar, viu? Para lá filmar. Leva o telefone, vai, por favor.